Bom, o Leviathan é um dos bosses que deixou o Bloxfruits mais badalado e é onde até o momento gera muitas dúvidas. Então hoje eu tô aqui pra responder cada dúvida de cada um. Inclusive, talvez pode até surgir umas dúvidas, então comenta aí. Mas hoje eu estou aqui pra te ensinar 100% o método mais fácil e tudo que você precisa saber pra poder derrotar o Leviathan. Então eu vou ensinar pra vocês o método mais... Então eu vou ensinar pra vocês o método mais fácil e a maneira 100% correta de você estar enfrentando aí o Leviathan, tá certo? Bom, primeira coisa que tu precisa entender é que tu não vai precisar de nada de muito importante pra você enfrentar e spawnar o Leviathan. O Leviathan, ele é um boss raid aonde você o spawna. Precisa de uma coisa acontecer pra você poder spawnar ele. A primeira coisa que você precisa fazer, isso aqui é uma coisa global. Todo mundo consegue vir aqui e ajudar um pouquinho. Mas basicamente o que você precisa fazer? Você vai vir aqui no Spy, que ele fica aqui na última ilha, aqui em cima no topo, tá? Você vai vir aqui, você vai clicar em Close e é pra ele aparecer uma fala falando tipo assim Ah, o Leviathan aqui não sei o que, não sei o que. Uma das primeiras palavras vai estar escrito Leviathan. E aí sim, o Leviathan está apto a ser spawnado. Mas existe o fato de você vir aqui e ter que pagar, né? Com fragmentos pra ele contar pra você. Tipo, você tá subornando pra ele contar pra você que o Leviathan tá por aí. Tipo, basicamente ele meio que rastreia o Leviathan e te conta se ele tá aqui ou não. É mais ou menos essa a ideia aqui do Spy. Então você precisa vir aqui e falar com ele. Ah, João, mas pra mim não tá aparecendo. Bom, basicamente você precisa esperar um tempo, né? Você precisa esperar aí mais ou menos de uma hora, uma hora e meia. Enfim, eu na verdade já tô há mais de uma hora aqui. E uma coisa que tipo, na minha cabeça parece que funciona. Você, quanto mais vezes você vai tentando pegar o Leviathan, mais rápido isso aqui volta. Então se você pegar um barco e começar a andar pra lá, parece que isso daqui volta mais rápido. Tipo, é uma coisa da minha cabeça, né? É, conforme mais tentativas você vai indo, você vai conseguindo. E eu sei que vai surgir muitas dúvidas, né? Em referente a isso, por isso que eu tô explicando. Porque ainda, né? É dúvida de muitas pessoas como de fato funciona pra poder spawnar o Leviathan. Outra coisa também que é muito importante é que você vai precisar de cinco pessoas. Não é quatro, não é três. É mais que cinco. Pode ser os doze do servidor? Pode. Mas precisa ser mais de cinco pessoas, tá certo? Precisa de ser cinco pessoas e você vai precisar de um barco. Ah, João, é bom pegar dois barcos? Não. João, três... Não. Você precisa unicamente de um barco, tá? O barco é o que vai... É o agente ocasionador, né? Gostou dessa palavra. Da raid. Então é ele que vai fazer com que a raid aconteça. Não adianta você vir aqui, ah, João, qual barco eu pego? Mano, vou pegar aqui o The Sentinel. O The Sentinel é um antigo striker, né? Ele é voador, só que o problema principal dele é que ele tem pouquíssima vida. Ele pode ser rápido, mas não pega ele porque ele é um barco frágil, tá? Você pode aqui, se você não tiver nenhum daqueles barcos, você pode aqui, por exemplo, pegar o Grand Bridge, mas, cara, sinceramente, você vai ter ele. Se não me engano, você pega lá, tipo, como se fosse o Brock, lá no Brock, né? Você vai pegar o Guard ou o Lanterne, tá? Tanto faz, eu gosto de pegar o Guard, tá? E ele é um barco legal porque é o seguinte, ó, você consegue sentar aqui, né? E seus amigos, cada um, consegue sentar um em cada canhão. Então, dá pra ir sentado sete pessoas. Ele é um barco que ele já tem 2.500 de vida e vai te ajudar pra caramba. Eu, no caso, já tenho um barquinho aqui que é melhor, que você consegue fazer ele derrotando o Leviathan. Inclusive, foi o vídeo que saiu aí antes, né? Sobre os itens. E ele é um barco bem melhor porque, ó, dá pra ir três pessoas sentadas aqui. Então, três. Comigo, quatro. Aí, aqui, cada um em cada coisa já dá oito. E o que vai aqui na ponta, nove. Então, tipo assim, nove pessoas dá pra ir sentado aqui dentro desse barco. Esse é o barco que é responsável por você pegar o coração lá e etc. Isso daí vai poder, tipo, você vai poder entender. Quando você tiver a tripulação, você tiver cinco pessoas, precisa ser mais que cinco, tá? Você e mais quatro. Você vai passar o Macau pros seus amigos. Você vai passar o Macau pro pessoal que tá perto de você. Que é o seguinte. Todo mundo fica dentro do barco, tá? Ninguém sai do barco. Isso que eu tô falando pra vocês, focado em apenas e atrás do Leviathan. Você vai falar pra todo mundo que tá no barco, não pular do barco, tá? E eu sei que talvez não vai ter lugar pra todo mundo sentar. Então, você fala pra todo mundo vir no barco, ativar o hack do armamento, ativar o hack da observação. E ficar parado. Porque se você andar enquanto o barco estiver em movimento, você vai cair. E se você cair, você vai prejudicar todo mundo que tá dentro do barco. Porque o barco vai levar dano. Vai acontecer um monte de coisa. Porque o mar de monstros não é um lugar fácil. A todo momento, eles vão tentar destruir o seu barco. Esse é o objetivo principal deles. Eles não querem que você chegue no Leviathan. Eles querem te destruir. Então, você não vai ficar marcando touca. Mano, ah, eu quero ficar no mastro lá. Não vai ficar no mastro. Entra aqui no barco, ficou parado, pronto. Desse jeito aqui. Hack do armamento, hack da observação. E o que que acontece? Dentro do mar de monstros, vão surgir vários desafios pra poder tentar te destruir. Vai ter as piranhas, que é aqueles peixes voador elétrico. Vão ter os sharks, que são os tubarões que vêm nadando. Tem os homem-peixes ali também, que vêm nadando ali. Não sei se é exatamente o homem-peixe, mas tem um bicho ali. Aí, de barco, tem aquela tropa de dois barcos, que são os barcos fantasmas, né? Que vêm dois barcos. Eles vêm, tipo, atrás de você, meio que desse jeito. Tipo, ó, vai vir mais ou menos um aqui e outro daqui. E daí vem um que é o mais chato, na opinião, que é a frota, né? Que vem um grande da sua frente, outro um pouco aqui na sua esquerda e outro um pouco na sua direita, tá? Esse é o mais chato de todos, tá? Esse é o mais complicado e mais ensabuado de todos, que daí você tem que... Esse é o que você vai mais prestar atenção, mas ninguém pula do barco. Você só vai pular do barco se aparecer o Terror Shark, mano. O Terror Shark é o mini-boss, é tipo como se fosse um boss também, onde aparece a vida dele aqui em cima. E ele vai ser o único que você vai pular. Por quê? Porque ele tem um ataque, que é um grito, que ele te derruba do barco. E nisso vêm os tubarões e ficam te atacando. Só que aí você tem que ser esperto. Porque na sua tripulação, as pessoas que estão no barco, uma pessoa vai ser responsável por ficar no barco. No caso, vai ser eu. Que é uma pessoa que ela vai garantir a sobrevivência do barco. Então, quando chegar o Terror Shark, todo mundo tem que pular do barco, menos quem tá dirigindo, e se afastar um pouco. Porque ainda existe a chance de vir ainda junto ali do Terror Shark. Se abiste, barco e mais um monte de coisa, e aí destruir o seu barco. Então, tipo assim, esse é o método correto que você vai fazer. Então, você tem que passar essas caos pro pessoal que tá junto com você. Porque senão, você vai ficar perdendo o barco. Senão, você vai ficar destruindo. E você não vai entender o porquê. Então, eu vou explicar todas essas informações aqui agora pro pessoal. Vou reunir uma galera. E eu vou partir atrás do Seabiste, mostrando pra vocês como isso aqui realmente vai funcionar. E lembrando, lembrando. O jeito que eu estou ensinando é pra você derrotar o Seabiste, né? As maneiras corretas e o jeito mais rápido e fácil. Tá bom, ó. Já expliquei pro pessoal. A gente já tá chegando no Mar 6, né? Que é o local onde spawna o Leviathan. Não é no 5, não é no 4, não é no 3, não é no 2. Ah, não existe direção certa. Não, rapaziada. O Leviathan, você precisa spawnar ele, tá certo? Você precisa fazer com que ele nasça, entendeu? Então, tipo assim, é como se fosse uma Mirage Island, tá ligado? É o mesmo naipe. Então, ó. Chegamos aqui no Mar 6. A gente não vai fazer nada, não vai enxergar nada. Quer uma dica? Marca aqui, ó. Clica aqui. Você clica em rastrear. Vai te mostrar onde tá o NPC do último mundo, né? E aí, o que você pega e faz? Você pega isso como direção. Isso aqui vai ser muito importante porque você não tem... Ó, apareceu o Terror Shark. Beleza, ó. Agora era pro pessoal pular do barco e enfrentar ele, ó. Mas ninguém foi. Tô esperando o pessoal ir, ó. É isso que acontece, rapaziada. O Terror Shark dá esse ataque. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar ir com o barco um pouco pra longe. Eu não sei se com quatro pessoas ali, o pessoal vai conseguir derrotar. Até porque tem muita gente fraca. E eu vou ficar aqui, ó, protegendo o barco, tá? Então, tipo, ó. Vai vir umas piranhas te atacar. Ó, já derrotei mais uma aqui. Derrotei mais outra. Então, tipo, ó. Meu objetivo... Meu objetivo é deixar o barco vivo. Ah, tem barcos me atacando aqui agora. Ei, lasqueira, viu? Minha vida não tá fácil, hein? Tipo, tem pouca gente aqui com nós... Nossa senhora, eu quase fui de Vasco. Nossa senhora! Tomei muito dano ali. Onde está a Mech? Ah, tem um de Buda, pô. Dá pra ir... É, só tem o cara de Buda ali, aparentemente. Acho que os caras aqui vão de arrastar pra cima. E não tem como, rapaziada. Não existe correr do Terror Shark, tá? Não existe. Então, por isso, você tem que estar, tipo, com um time muito centrado, ó. E o barco lá tá me atacando. Eu não tô vendo, mas você viu os negócios batendo aqui? Tá me atacando. E sempre, mano, sempre, sempre quando vem o Terror Shark, alguma coisa aparece. Ou é se a biche, ou é tubarão, ou é barco. Mano, alguma coisa sempre aparece. Nossa, tá faltando 25 mil de vida ali. Ó, apareceu outros tubarões aqui. Eu vou parar e vou enfrentar esses Sharks, tá? O Shark aqui eu vou enfrentar. Já toma. Pronto, derrotei. Aí, ó, terminou. O pessoal terminou lá? Você vai lá e busca eles. Ó, você vem aqui perto dos cupins, tá tudo certo e continua o plano. Mas como eu tava falando pra vocês anteriormente, vocês vão marcar lá pra vocês saberem a direção que tá indo. Tipo, eu gosto de ir em linha reta porque, tipo assim, você tá perdido no escuro. E isso daqui te dá um norte do caramba. Nossa, o cara conseguiu ir por trás do barco, cara. O cara conseguiu bugar dentro do barco, mano. Mano, é só subir no barco. Os caras... Mano, os caras têm muita dificuldade pra subir no barco. Acertou, acertou. Então, ó, pegou, já se localiza. Se a bicha... Ignora que eu tô falando. Se a bicha, se você passar reto, às vezes ela nem te ataca, mano, com a velocidade que tá. Ó, não atacou. Então, ó, você fica cravado ali e fica prestando atenção no que tá aparecendo aqui em cima. Porque quando tiver aparecendo o mar, pode aparecer pedra, ó. Tipo, a gente não vai conseguir enxergar se tem uma pedra na nossa frente. Como que a gente entende que tem uma pedra na nossa frente? Quando a distância lá não estiver aumentando. Tipo, travou, você sabe que tem uma pedra na sua frente. Então, você desvia. Então, por isso que é muito importante você fazer isso aqui, tá? Isso aqui é uma dica muito importante. Tanto pra você se localizar. Tanto pra você entender aonde que é. E agora, ó, outra coisa boa. Tá amanhecendo. E quando tá amanhecendo, você consegue olhar um pouquinho na sua frente. Não é tanta coisa, mas consegue. Ah, João, então é melhora de dia? É melhora de dia. Mas, pô, você vai ficar tanto tempo no oceano. Que não vai ser tempo suficiente só pra você ir lá de dia, tá ligado? Ó, dá pra você ficar com um angulozinho assim, ó. E você consegue, ó, vou bater na pedra aqui. Aqui, mas é meio que proposital, ó. Tô batendo na pedra, ó. Lá não tá aumentando, tá vendo? Agora que eu desviei da pedra, tá aumentando o tempo. Então, essa aqui é a estratégia. Basicamente, você vai ficar aqui no escuro. Seguir firme, mano. E prestar atenção muito bem aqui em cima. E atenção lá na distância, tá? O piloto é o cara que tem que ser o mais brabo do rolê. É o que tem que liderar todo mundo. É o que tem que puxar no pé, ó. Ó, barco apareceu, vira pra esquerda. Ó, viu como é que vieram? Veio dois de cada lado e um de frente. Quando você escutar o barulho, você já desvia. E daí, de preferência, tenta andar de lado, assim. Porque o tiro deles, como eles vão tentar te seguir, o tiro deles vai indo pra longe. Você não pode deixar os tiros ficarem pegando no barco. Aí chega uma hora que você já tá distante o suficiente. Eles vão parar de seguir. Aí você arruma de novo aqui, ó. O ângulo. E você continua, tá? Isso daqui é um método pra, tipo assim, você não ficar tão perdido aqui dentro do mar de monstros, tá? É um jeito, assim, mais de boa de você conseguir... Opa! De você conseguir fazer as coisas. Então, tipo assim, basicamente você seguindo essas táticas vai dar tudo certo. E o que a gente quer aqui? A gente quer que ali em cima apareça um outro status. Que quando aparecer, eu vou mostrar pra vocês. Que é aí onde o Leviathan pode aparecer. Então, vamos andar mais um pouquinho. Porque como lá não tava... É... Não tava aparecendo lá. Eu saí sem estar ativo o negócio do Leviathan. O Leviathan não vai aparecer tão de prima, né? Tipo assim, né? Pode ser que ele apareça. Pode ser que existe... Ó, Rogue Sia, tá? O que a gente precisa desse Rogue Sia? Quando a gente tá no Rogue Sia é quando pode acontecer os eventos. Então, pode vir o Terror Shark e o Leviathan. Então, tipo aqui, a gente anda torcendo pra que apareça alguma coisa. E vai andando. E vai andando. Aí, passou o mar de novo? Você espera mais um pouco. Tipo, ó. Mesmo que você volte... Vamos ver se eu vou voltar aqui. Eu não sei se a gente volta pro Rogue Sia. Você tem uma dúvida que eu tô pensando agora. Ó. O Rogue Sia, tipo assim... É tipo uma tempestade. Ó, voltamos, ó. Aí, eu acho que se a gente quiser, a gente pode ficar andando aqui dentro, ó. Por exemplo. E tentar encontrar e spawnar o Leviathan. Eu, particularmente, não gosto, tá? Eu prefiro ficar andando reto. Que eu acho que é mais eficaz, tá? Você, tipo, você entra e sai. Aí, dá um tempo pro pessoal respirar. Aí, você volta de novo. Enfim. Eu acho que ficar andando aqui no meio é muito loucura, ó. Veio o barco. Desviou, tranquilo. Chegamos no mar. De boa. E, ó. O objetivo é tentar fazer com que a gente resista o máximo possível. O legal é você, tipo, começar a prestar atenção quanto mais longe você chega. Não que, tipo assim... O que que acontece? Teve uma vez que eu entrei no servidor e tinha algumas pessoas falando assim... Ah, João. Precisa passar da distância 5 mil. Não, gente. Isso não tem nada a ver. Tipo, não é quanto mais longe mais chance tem de spawnar o Leviathan. Não tem nada a ver. Até porque eu já spawnei ele com 9 mil. Com 10 mil. Enfim. Já teve várias... Várias, tipo assim, várias distâncias. Ele não derrubou. Tá, beleza. Vou focar no shark. Ah, o barco já era. Isso não tem nada a ver, tá, rapaziada? A distância não tem nada a ver. O Leviathan é um evento de sorte. É tipo assim, é sorte. Você precisa ter sorte pra que ele spawne, não é? Tipo assim, ai, tem que passar. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas aquilo ali é um norte pra saber o quanto você tá aguentando. O quão longe você tá conseguindo ir, né, com o navio. Então, tipo assim, se você quer uma dica, se eu posso te dar uma dica, a dica é essa. Cadê, mano? Eu não tô acertando nenhum golpe nele. Pronto, agora acertei. Se você quer uma dica, é isso, rapaziada. Preste atenção lá, porque daí você pode saber. Pô, tô pilotando bem. Se o teu barco tá morrendo com menos de 5 mil ali, mano, Pode ter certeza que você não aguenta tempo suficiente aqui pro nosso mini noviski spawnar, não. Aí, peguei ele. Bom, depois de ter derrotado, enfim, perdeu o barco, rapaziada, o que você faz? Isso aí vai acontecer várias vezes. Não vai ser de primeira que você vai conseguir o Leviathan, não. O Leviathan não é fácil, pode demorar. Resetou. Salve spawn aqui, né, que é importante. Morreu. Resetou. Enfim, você vai vir aqui em cima, se o Leviathan, independente se tá ou não, Você vai falar com ele e vai ver se já liberou. No caso, ainda não. Então, a gente vai ter que fazer até aparecer a missão. A fala, no caso. E o Spy, ele tem que tá falando pra você isso aqui, ó. O Leviathan está aqui. Vá encontrar antes que ele causar mais dextrose. Nossa, meu inglês, ele é perfeito, mano. Meu inglês de um milhão de dólares. Enfim, rapaziada. Agora é só ir a calça, a calça, a caça com os amigos. E assim você consegue invocar mais um Leviathan. E, mano, vamos que vamos, que o Leviathan tá ali. E é isso, rapaziada. Se você quer spawnar o Leviathan, se você quer derrotar o Leviathan, é apenas desse jeito, tá certo? Muita gente pergunta, ah, João, como que é quando você spawna o Leviathan? Eu não consegui gravar dessa vez, porque o pessoal é muito apressado. Mas, literalmente, rapaziada, você vai tá andando e você vai ser teleportado, tipo, pra um lugar onde, literalmente, você vai, tipo assim, olhar pra sua frente e vai ter uma ilha. Tipo, vai ficar mais claro, né? Porque antes tinha ficado escuro, né? Então, tipo assim, basicamente você vai ir pra um lugar claro. E vai aparecer um local de gelo, uma porta de gelo. Tipo, eu não sei porquê, mas me lembra, tipo, muito como se fosse God of War, tá ligado? E aí você vai falar com o NPCzinho lá e pronto. É isso, mano, é simples, rápido e fácil. Eu acho que eu tenho uma imagem dessa. Eu vou colocar pra vocês aí, enquanto eu tô falando agora nesse momento. É de um vídeo do Nicolas, né? Tipo, foi da primeira vez que a gente encontrou o Leviathan. Aí você vai encontrar esse local e você vai falar com esse NPC, com essa bolinha, né? No caso, tava só eu e ele. Então, tipo assim, a gente não conseguia, por causa disso, tipo, não conseguir enfrentar ou derrotar o Leviathan. E daí eu nem acabei gravando e ele acabou gravando pra poder mostrar pra vocês, né? Então, assim, é isso, rapaziada. É isso aí que vocês vão ver. E daí a batalha contra o Leviathan é simples. Você primeiro vai focar nas caudas, né? Que... pra poder conseguir o... O... Enfrentar depois o Leviathan. Porque se você não destruir as caudas, você não vai conseguir, mano. É bagulho doido, bagulho louco. E vamos lá. Vamos embora que o negócio aqui tá... 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 Tá louco. E, mano, é isso. Vou... Vou só derrotar mais essa cauda aqui, ó. Ah, não consegui derrotar essa cauda. Ah, agora sim. Ó, quer ver? Ó, consegui cinco scales. Na verdade, ainda tem mais, né? Na verdade, no total... Aqui eu consegui... Oito, né? Agora eu tenho que ir pro outro pedaço de cauda. São três pedaços de cauda, tá? E é esses que fazem um círculo meio que... Ah, destruíram e eu não peguei nada, mano. Peguei só as oito scales. Tipo, eu foquei na outra e o cara focou nessa. Se foca... Se acontece que nem aconteceu, ó. Eu não pego scale. Aí é barbaridade demais. Então agora é só derrotar ele. E... Tá tudo safe, mano. Só derrotar o homem aqui e tá tudo certo. Bom, é isso. Espero que vocês consigam farmar os Leviathan de vocês aí. E sejam felizes. Sejam felizes. É isso aí.